Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre as minhas últimas leituras. Vamos falar sobre as leituras de março. Sim, um mês só, porque em março eu li oito títulos, então eu achei que o vídeo ia ficar muito grande. Se eu juntasse março e abril, eu resolvi fazer separado mesmo, como eu fazia antigamente, né? Eu sempre fazia leituras de um mês com um vídeo único. Passei a fazer bimestral, porque às vezes eu acho que faz mais sentido. Mas agora vamos então para essas leituras que foram bem especiais. Mas eu falei para vocês que em março eu estava empolgada para ler. E isso realmente se refletiu aqui na quantidade de títulos, que é um pouquinho mais do que eu costumo normalmente dentro de um mês. Aqui embaixo vai estar uma lista diretamente para a Amazon com esses livros, tá? Porque eu fiz uma lista lá na minha página da Amazon, amazon.com.br barra shop barra do Duda Menezes. Tem uma lista com as leituras de 2023. Então os livros que eu menciono no vídeo de leituras do mês estão todos nesta lista. Caso vocês queiram dar uma olhada, adicionar na sua wishlist ou comprar, comprando pelos meus links, vocês sabem que ajudam o canal. Também peço por favor, se possível, curte o vídeo aqui embaixo, caso você goste. Se inscreve no canal, caso goste do vídeo, seja novo por aqui. E ao final, deixe o seu comentário. Me conta quais foram as suas leituras de março ou se você já leu algum desses livros. Vamos papear, que é a melhor parte. Eu vou começar com um dos livros do Projeto Agatha, que é o Testemunha da Acusação e outras peças. Esse é um livro com quatro peças de Agatha Christie. Então aqui nós temos uma das principais histórias de Agatha em short stories, né? Uma das principais histórias curtas e também uma das mais famosas peças. Que é Testemunha da Acusação como título do livro e como o que dá início ao livro, né? Como peça principal. E é uma peça muito boa, gente. É uma peça que faz trazer muita manipulação, sabe? Eu gosto muito de Testemunha da Acusação. Aqui nós temos um homem que é preso por matar uma senhora. Uma senhora que ele vinha visitando, que ele fala que tinha como sua tia, né? Ele tinha conhecido há pouco tempo. E essa senhora, além de ter sido assassinada, ela deixou toda a sua fortuna para ele. Então ele é um óbvio suspeito, né? Mas aí algumas coisas vão acontecer e vão fazer o leitor se questionar muito se ele de fato é o verdadeiro assassino ou não. Eu gosto muito como a Agatha manipula o leitor a todo momento. A gente não sabe muito bem o que pensar. Era uma história que eu já conhecia, então eu reli no projeto com vocês. Mas é uma história que eu já assisti adaptações, tanto antigas quanto mais novas. É uma história que eu já conferi conto, né? Porque é originalmente um conto que eu já tinha lido a peça. Aquele negócio todo, né? Mas é uma história realmente muito legal. Outros livros aqui, então, temos o Hora Zero, uma das peças. Que é um livro que eu gosto muito de Agatha. Temos o Cinco Porquinhos, uma das peças. Que é outro dos meus favoritos. E temos uma peça aqui única, que é o Veredicto. Quase todas essas peças, com exceção de uma que eu achei que ficou abaixo das outras. Traz muita manipulação. Traz aqui, inclusive, casais, triângulos amorosos. Que nada é o que parece, né? Algo tão próprio de Agatha. Então, eu achei sim um bom livro de peças. Apesar de eu ainda ter uma certa dificuldade de entrar total na história ao ler o formato de peças, né? Afinal de contas, as peças são para assistir. E aqui é escrito em linguagem de teatro, né? Obviamente. E aí, quando você vai imaginar um cenário, eles usam algumas questões teatrais. Assim, como centro acima, centro baixo. Dá pra se acostumar aqui ao longo do livro, gente. E eu, às vezes, gosto de ler peças. Especialmente essas de Agatha, que eu tenho curiosidade por algumas que foram lançadas no formato livro. Mas, eu gosto muito mais, né? Da experiência, quando é uma experiência de contos, uma experiência de romances. E eu realmente indigo que você só lê esse livro se você já tiver lido pelo menos os dois romances aqui presentes. Porque são dois romances muito bons. O Hora Zero e Os Cinco Porquinhos. Eu acho que é muito mais interessante. Você vai entrar muito mais na história. Absorver muito mais da história se você ler os romances. Que valem muito a pena. E depois você conferir o formato peças. Até porque a Agatha colocava algumas leves mudanças. Pra continuar interessante. Pelo visto, atacou uma rinite, gente. Tô até avisando pra vocês, porque às vezes pode aparecer no vídeo que eu tô chorando, né? Dependendo. Mas não estou. É rinite. Então, fica aqui a dica. Tem vídeo no canal, tá? Eu até me alonguei um pouquinho. Mas, assim, tem vídeo no canal pra quem quiser conhecer um pouquinho mais. Apesar do intuito desse vídeo ser as mini resinhas, né? Só pra despertar um pouco a curiosidade de vocês. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais, dá uma olhada no vídeo. Bora pra mais uma das leituras. Que foi uma das últimas que eu li no mês. Eu tinha colocado como meta de abril. Mas aí eu comecei a ler no finalzinho de março. E li em pouco tempo. Que é o Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Manguel. Gente, como eu adorei isso aqui. Foi a minha primeira experiência com o Alberto Manguel. O Alberto Manguel, durante boa parte de sua vida, foi praticamente um nômade, né? Ele nasceu na Argentina. Logo depois ele foi morar em Israel. Porque o pai dele tinha... Acho que era diplomata? Tenho quase certeza. Mas, enfim. Tava a serviço em Israel. Depois voltaram pra Argentina. Ele passou sua adolescência por lá. Mas aqui a gente vê que ele morou por muito tempo no Canadá, né? Tanto é que ele tem cidadania canadense. Da década de 80 até 2000. Em 2000 ele se mudou pra França. Que é a questão aqui, né? Justamente ele estava se mudando da França pros Estados Unidos. Então ele passou mais ou menos uns 15 anos na França. Numa aldeia, num local assim meio medieval. Onde ele montou uma imensa biblioteca. Depois da França, ele foi pra Nova York. Passou um tempo por lá. Foi chamado pra ser diretor da Biblioteca Nacional na Argentina. Foi pra Argentina novamente. Morou na Argentina. E hoje em dia, se eu não me engano, ele tá em Lisboa. Ele até doou a biblioteca dele pra uma certa instituição por lá. E ele tá por lá também. Então ele meio que era um nômade, né? Eu fico imaginando como deve ser interessante a vida de uma pessoa que mora em vários locais, né? Que conheceu um pouquinho de cada canto. Mas assim, resumindo. Ainda não sei se eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. Eu tô pensando. Porque realmente eu tive um envolvimento muito grande. É um daqueles livros que fala sobre a importância dos livros. O amor aos livros. E faz a gente refletir sobre tanta coisa legal. Então pra mim foi um grande querido. Um grande favorito. E aqui a gente tem toda essa reflexão, né? Ao montar uma biblioteca. Sobre uma biblioteca pessoal. O valor que essa biblioteca tem para nós. O valor que as bibliotecas tem para a humanidade. Um pouco do histórico das bibliotecas, né? Até a biblioteca de Alexandria aqui. Também o que os livros proporcionam. Os sentimentos que eles trazem. O que eles fazem a gente pensar sobre natureza humana. Ele vai pensar sobre várias coisas relacionadas à literatura. De uma forma muito envolvente. Muito cheia de amor. Inclusive o objeto livro em si, sabe? E ele tem muito amor ao objeto livro. Ele não é uma pessoa que se acostumou com livros digitais. Então ele gosta de montar uma coleção. Ele faz questão, né? Aqui ele menciona que pra ele é importante montar uma biblioteca. Montar uma coleção. E ter todos aqueles livros ao seu dispor. Que é algo que a gente também consegue muito se relacionar. E eu só consigo imaginar a biblioteca maravilhosa dele. Ele tinha uma biblioteca de 35 mil volumes. Que ele então fez. Construiu toda num celeiro ali, né? Uma construção meio medieval, digamos. Na França. Ele achou que ia se estabelecer ali. Mas precisou mudar. E aí ele passou por toda essa questão de ter que encaixotar seus 35 mil livros, né? Com a ajuda de muitas pessoas. De se despedir, de certa forma, da sua biblioteca. Aquela biblioteca nunca mais será a mesma. Ela está em mudança, em transformação. Esse costuma, inclusive, ficar em promoção na Amazon. Tá por volta aí dos 20 reais. Então ele é um livro com preço muito bom. Agora vamos para um livro de ficção científica incrível. Eu já sabia que A Mãe Esquerda da Escuridão é um grande clássico, né? Então eu tinha muitas expectativas sobre ele, mas de fato o livro me ganhou totalmente. Atendiu essas expectativas e superou. Temos aqui um livro do nosso projeto Mulheres na Ficção Científica. Minha primeira experiência com a Úrsula. A Mãe Esquerda da Escuridão é um livro que vai tratar sobre, inclusive, questões de gênero na década de 60. Que não era uma coisa muito discutida, né? Nem comentada. Aqui nós temos um planeta em que não há distinção de gêneros. Por quase 80% do tempo, essas pessoas não têm sexo definido. Apenas quando elas entram em queme, que elas podem desenvolver órgãos genitais tanto para macho quanto para fêmea. Então tem toda uma questão aqui fisiológica muito interessante. E a Úrsula vai mostrar em vários momentos e várias pequenas reflexões sobre essa sociedade, né? Tem muito de antropologia aqui. É do estudo do homem, enfim. É o homem em sociedade. Ela vai mostrar como isso vai afetar em tantas coisas, desde o geral, né? Como a gente imagina, até coisas que a gente não imagina, assim. Ela traz muitas reflexões interessantes num livro super original, especialmente para o seu período, né, gente? Todas essas pessoas são seres humanos. São vários planetas. Esse é um planeta específico. E um terráqueo que faz parte de uma organização de planetas, que é o Ekumen, vai chegar no planeta Gethem, ou no planeta Inverno, né? Um planeta muito gelado, muito frio. O propósito dele é falar para aquelas pessoas, que elas não estão sozinhas, que existem outros planetas, e para convidá-las a participarem, então, dessa organização de planetas, como uma espécie de ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. E aqui temos uma organização de planetas para trocar conhecimento, trocar comunicação e informações entre esses planetas. E aí ele menciona, né, que são todos seres humanos, todos da espécie humana, só que o pessoal ali de Inverno, de Gethem, é um pouco diferente, né? Por essa questão muito específica, essa característica fisiológica que eles têm. Eu realmente me envolvi com essa história muito mais, especialmente da metade para o final, sabe? Porque o começo, de fato, gente, é muito introdutório. É muito cheio de detalhes, você fica meio boiando, assim. Eu até coloquei um Reels, falando, brincando um pouco sobre isso lá no Instagram, né? Que você começa a ler, e aí você para e pensa assim, o que é que eu estou lendo? O que é isso? Mas você sim vai se situar nessa história, vai tudo vir muito naturalmente depois, e a história vai ficar cada vez mais envolvente. Eu me emocionei muito ao final dessa história. É um livro que está todo marcadinho, olha. Eu coloquei vários pequenos post-its, fiz várias marcações na leitura, eu acho que vai dar para ver aí, olha só. Eu coloco o marcador, marca texto igual, né? Rosinha, para combinar. Daí, continuando na ficção científica, inclusive também tratando sobre questões de gênero, sobre respeito entre os seres humanos, assim. Esse livro é de um otimismo incrível, que é o Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers. Também foi minha primeira experiência com a Beck Chambers, que é a mesma autora de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Este outro livro faz parte do nosso projeto Mulheres na Ficção Científica, e será lido. Mas eu não tinha lido nada dela ainda, então eu resolvi pegar esse aqui, que eu comprei na Semana do Consumidor, e que, se eu não me engano, é uma duologia. Sei que tem continuação, a continuação já foi lançada no exterior, mas eu acho que são dois mesmo, e encerra até onde eu sei. E aqui a gente tem um local chamado Panga, um planeta, enfim, que os seres humanos também já aprenderam muito. Há aqui muito respeito no livro, sabe? Respeito entre seres humanos, respeito entre inteligência aqui, né? Porque aqui os robôs, eles acordaram, eles eram usados pelos seres humanos em trabalhos, né? E eles simplesmente acordaram, então houve toda uma revolução ali, e eles, os seres humanos, então, fizeram um acordo com os robôs que eles podiam ser livres, eles iam ocupar um determinado local, assim, mais distante, e eles foram embora. Simplesmente foram viver sua vida, né? Desde que eles acordaram, essa inteligência artificial surgiu, e aí os seres humanos pararam de utilizar qualquer inteligência artificial, porque eles sabiam que isso podia acontecer novamente, né? Nesse livro temos dois personagens principais, a gente vai passar muito tempo com esses personagens, que é Dex e Chapéu de Musgo. Dex é um ser humano não binário. Então, pra começar, a editora respeitou essa questão, né? Que está ali no original da autora, e aqui nós temos uma linguagem neutra. Eu nunca tinha lido um livro inteiramente em linguagem neutra, então aqui você vai ter sempre elo, vai ter a troca de adjetivos, né? Então, elo é muito bonito. Quando a gente não tem o costume de ler desta forma, né? No começo fica até mais truncado, mas logo se acostuma, né? Então aqui nós vamos usar de muitos neologismos pra manter a essência, né? Do que a autora trouxe aqui no livro. Por exemplo, Dex é monge. É explicado aqui que na tradução, o monge poderia, então, ser tanto para ele, quanto para ela, quanto para elo. Mas os monges aqui são chamados de irmã ou irmão. Como Dex não é de um dos dois, em inglês é utilizado sibling, que pode ser tanto pra homem quanto pra mulher. E aqui em português ficou Irme Dex. Então tem, sim, essa linguagem neutra durante todo o livro. Então tem, sim, essa linguagem neutra durante todo o livro, até pra manter a essência do que a autora traz aqui, enfim, do livro também. E aí quando o robô, o chapéu de musgo aparece, Dex vai questionar, né? Como ele gostaria de ser chamado, como o robô gostaria de ser chamado. O robô fala que ele é uma coisa. Então o robô é aquela coisa. Ele se refere a si mesmo como uma coisa, um objeto. Dex, então, está ali na sua peregrinação como monge. E é um monge do chá. Então tem todo um negócio aqui aconchegante, gente. Que elo chega em um determinado local. E as pessoas vêm e elo oferece chá para essas pessoas. E conversa. Essas pessoas falam abertamente, assim, sobre problemas. É um local, assim, pra de muito conforto. Pra as pessoas desabafarem, tomarem um chá. O papel do monge do chá é saber exatamente o chá para cada pessoa, sabe? Então eu gostei muito da criação de mundo aqui em Salmo para um robô peregrino. Achei imensamente interessante. É um livro aconchegante, um livro acolhedor. E sim, tem muito otimismo aqui. É quase uma utopia esse que existe do ser humano ter aprendido com os seus erros, né? E viver assim tão em paz, tão com respeito ao momento de cada um, né? A necessidade de cada um. A própria questão do monge do chá e o que essas pessoas fazem. Então há respeito pelos seres humanos, pela natureza, pelas diferenças, pelos objetos, pelos robôs, assim. É um negócio muito tópico. Ao mesmo tempo, também é um livro que vai trazer muitos problemas comuns, como vazio existencial. Então tem muito sobre a busca por um propósito na vida. É... o tédio da mesmice dos dias, sabe? Eu acho que muita gente consegue se relacionar com essas coisas no livro, né? Em poucas páginas, a autora consegue colocar isso muito naturalmente. E então os robôs foram embora há muito tempo. Ninguém mais vê robô algum. Até que Dex, justamente por estar passando por um fato difícil, resolve se afastar um pouquinho mais. Ir para um local não explorado. Estar mais em contato ali com a natureza, com o passado. E ela encontra Chapéu de Musgo, que é um robô peregrino. É o primeiro contato entre seres humanos e robôs depois de muito, muito tempo. Então vai ser aquela coisa, assim, inesperada para ambos. E são personagens que vão aprender muito um com o outro. O próprio Chapéu de Musgo aqui, ele menciona como funciona, né? A questão da vida dos robôs, ali do mundo dos robôs, que é imensamente interessante. E ele está entrando em contato com a humanidade, porque muito tempo atrás foi feita uma promessa de que os robôs voltariam um dia para saber se os seres humanos estavam bem e do que os seres humanos precisam. É uma pergunta fácil de responder? O que os seres humanos precisam? Em março, no comecinho do mês, eu comecei a ler a coleção Clube do Crime da HarperCollins com A Morte do Adivinho, do Rudolf Fischer. Já tem vídeo aqui no canal sobre o primeiro e o segundo livro, então eu vou mencionar rapidamente no vídeo, né? Já que propostos são as mini-resenhas, mesmo quando já tem vídeo no canal. E foi uma excelente forma de começar a coleção. Que, para contextualizar, é uma coleção que vai trazer livros de mistério clássicos lançados desde o século XIX, muitas vezes esquecidos no Brasil ou sequer lançados no Brasil, então a gente vai ter contato com grandes obras da literatura policial. E o livro que vai dar início à coleção é considerado o primeiro lançamento de romance policial de um autor preto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, houve muita segregação racial durante todo o século XX, né? Mesmo após o fim da escravidão, continuou por muito e muito tempo. Então, apenas aqui, em 1932, o Rudolf Fischer, que era médico e morava em Nova York, publicou este livro, que já teve um imenso sucesso em sua época. Este autor é considerado um dos responsáveis pelo renascimento do Harlem, que foi um renascimento artístico por vários diferentes artistas, então ele é um deles. Aqui é um livro muito regionalista, né? A gente vai ter muito a voz desse bairro em Nova York. Vai trazer personagens majoritariamente pretos em figuras de destaque aqui, em figuras de autoridade, vai trazer um pouco dessa questão racial aqui na história, mas com foco, claro, no suspense, nas reviravoltas, no romance policial, que aqui vai ser em torno de um adivinho, que é uma figura muito enigmática. Ele veio da África, ele era da realeza africana, e ele está ali no bairro do Harlem, em Nova York, e ele recebe algumas pessoas e ele fala o futuro dessas pessoas. Até que uma das pessoas que vai visitá-lo descobre que aquele homem ali está morto. Então, a morte do adivinham do título. Só que existe muito mais por trás de tudo isso, é uma história com muitas reviravoltas. É um livro que começa um pouco mais lento, ele começa um pouco mais calmo, sabe? Mas logo ali por volta de, sei lá, acho que de uns 30%, 40%, ele já tem algumas reviravoltas. Então, ele continua nessas reviravoltas por um tempo, achei o final inesperado. E também gostei muito de alguns personagens específicos, acho que foram enigmáticos, foram pautáveis também, sabe? São personagens únicos, alguns puxados mais pra comédia. Outros puxados, assim, pra algo mais intelectual. Pra saber um pouquinho mais, confere lá o vídeo. Então, vamos agora para outro livro que eu li no finalzinho de março, O Jogo do Assassino. Esse aqui eu li no Kindle até, né? Mas depois recebi a edição física. Então, no segundo livro da coleção, nós temos uma autora neozelandesa, mas a história se passa na Inglaterra. E essa foi uma autora muito famosa, a Ngayomashi, durante todo o século XX, e ela é considerada uma das rainhas do crime oficiais, né? Ela fez um imenso sucesso junto com a Agatha Christie. Esse pessoal todo se conhecia, sabe? E aqui nós temos o primeiro livro do famoso detetive dela, que é o Roderick Allen. E é o primeiro de 32 livros com este detetive. É um livro bem divertido, em certo aspecto. Aliás, A Morte do Adivinho também é divertido. Tem um ar de comédia em várias partes. E esse aqui traz um jogo de assassinato, né? Inclusive despertou memórias em mim, que eu jogava esses jogos de assassino na escola, quando eu era pequena. Quando eu era pequena? Quando eu era criança, né? Então, aqui nós temos uma mansão rural inglesa, um homem muito rico, que vai reunir ali algumas pessoas. E pra melhorar, pra entreter os seus convidados, ele vai começar um jogo do assassino, em que as pessoas vão ter que descobrir quem matou quem, né? Só que acontece que isso vai dar muito errado, obviamente, porque uma pessoa vai ser verdadeiramente assassinada. Então, é claro que tem toda uma questão aqui intrigante, que deixa a gente curioso, né? É um livro que começa muito rápido já, assim. Ele já lhe pega muito desde o começo. O crime acontece logo. É curto, né? Ele é relativamente mais curto do que o outro, que eu mostrei pra vocês. Ele tem alguns clichês, assim. Ele é um livro simples e alguns quesitos. Mas estamos falando também da década de 30. É um livro publicado em 1934, que tem o seu valor por si só. E eu achei uma leitura bem divertida, muito rápida, bem vira página de ler. Então, confere lá o vídeo. Tem um pouquinho mais sobre a coleção, tem mais detalhes sobre esses dois livros. Também em leitura de março, eu peguei algumas gráficas MSP para ler, né? Essas gráficas que eu há tanto amo, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Basicamente, gráficas MSP, Maurício de Souza Produções, e vai trazer diversas releituras de personagens da Turma da Mônica para um público mais adulto. Então, temos questões aqui, podem ser trabalhadas questões mais sérias, questões mais delicadas, do que são trabalhadas nos quadrinhos, que são voltados realmente para crianças. E já temos muitas gráficas MSP, já falei sobre algumas aqui no canal, são mais de 30 atualmente, não lembro exatamente quantas são. Eu já li as duas anteriores do Chico Bento, né? E o Orlandelli, ele começou no Chico Bento Arvorada, que é uma das minhas gráficas MSP favoritas. É uma coisa linda, Chico Bento Arvorada. É realmente especial. Eu estava particularmente curiosa para conferir, então, o segundo trabalho do Orlandelli com o Chico Bento, que é Chico Bento Verdade. E, gente, acertou em cheio mais uma vez. Eu acho que gostei mais dessa aqui do que da outra, se isso é possível. Chico aqui está uma graça. Ele está muito fofo nessa história. É uma história que vai falar também de assuntos delicados, né? Como morte e luto. Mas vai falar muito sobre folclore, essa questão dos mitos, né? Será que é verdade? O verdade do título. O que é verdade, né? Aqui temos um homem que chega da cidade, e ele já perdeu toda essa questão do interior, assim. Ele não acredita em absolutamente nada. E o Chico é o oposto, né? O Chico é aquele garoto mais do interior que tem a essência do interior, a sabedoria, a leveza, sabe? Chico Bento aqui está muito especial. Orlandelli sempre consegue colocar em cada um dos seus quadros, das ilustrações, da imagem, das cores. Ele consegue unir tudo isso para trazer muita emoção, muita verdade, assim, muita essência de Chico Bento em suas histórias. E o próprio enredo em si, eu achei muito divertido e curti bastante, gente. Vou mostrar aqui um pouquinho mais por dentro, para vocês verem, porque uma das coisas mais especiais em graphic novels são justamente as ilustrações, né? O trabalho que o autor faz aqui com o personagem. Deixa eu dar uma olhada em que página vocês estão, ó. Vou mostrar aqui algumas páginas específicas. Tá uma coisa muito, muito fofa. Aqui temos o Chico conversando com sua avó Dita. O diálogo entre os dois é muito natural. Sabe aquele diálogo que você vê acontecendo assim na sua frente, que você fica dando um sorriso por dentro, por fora? Durante toda a leitura de Chico Bento Verdade eu ficava rindo, gente. Eu acho muito leve, muito natural, assim, muito verdadeiro. Olha isso, que coisa mais linda. É tudo muito, muito bem passado. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem sem mostrar spoiler, né? Olha a Rosinha. Aqui tem o Chico e a Rosinha juntos. Então tem aqui até um aspecto mais sombrio, às vezes, né? Dessas criaturas mitológicas. Vai então falar sobre essa questão, né? Da credulidade, de personagens muito crédulos, de personagens que são mais racionais e vai trazer toda aquela essência da roça, né? De um personagem do interior que o Chico Bento passa tão bem com tanto amor, com tanta leveza. Eu realmente achei lindíssimo. E aproveitei também para ler outra que eu estava curiosa e que ainda não tinha conferido, que é Tina Respeito pela Fefe Torquato. Essa é a primeira da Tina, né? Que era muito esperada. Eu sempre gostei muito de ler as histórias da Tina nos quadrinhos. A autora também vai trazer os amigos da Tina, que a gente já espera também. A Pipa vai passar por aqui, o Rolo vai passar por aqui. E temos a Tina como uma jovem adulta entrando no mercado de trabalho. Então temos um personagem no início de sua vida profissional, né? Que vai chegar ali numa redação com muitos nomes já famosos e consolidados do jornalismo. e ela precisa se provar como uma jovem mulher que também vai sofrer muito sexismo no trabalho. E aqui nós temos uma temática central no livro que é a temática do assédio sexual. Que a Tina vai passar, ela vai sofrer isso no trabalho com uma figura ali de autoridade, seu chefe no trabalho, né? Que é uma pessoa que já tem uma certa fama ali no local e como ela vai lidar com tudo isso. Então a Tina sempre foi uma personagem muito decidida, muito corajosa, né? Essa sempre tinha sido a imagem que eu tinha da Tina nos quadrinhos. mas é óbvio que várias pessoas nessa situação vão passar por muitas fragilidades, né? Uma situação muito delicada tratada aqui no livro de uma forma muito interessante. Gostei muito da forma como a Feferto 4 trouxe isso no enredo e me pareceu muito real, muito natural, sabe? Aquela coisa que com certeza muitas pessoas já passaram. E mais uma vez uma graphic lindíssima. Aqui nós temos aquarela, gente. É tudo muito, muito bonito. lindamente ilustrado com cores absolutamente lindíssimas. Gente, olha isso. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Aqui tá na minha frente eu não consigo mostrar direito, mas é tudo muito bem passada. As expressões, sabe? Da personagem, o que ela passa. Olha aqui o máximo a parte em que a pipa e o rolo aparecem. A turminha que a gente tá super acostumada já há tanto tempo porque a gente adora. Duas experiências muito boas mais uma vez com as graphic MSP que não decepcionam. Eu realmente adoro fazer essa coleção. Infelizmente eu não tenho todos da coleção. Eu tenho a maioria, né? Mas não tenho todos. Será que um dia eu chego lá? Tem alguns que eu acho que já estão até esgotados que eu fico de olho. Então, gente, essas foram as oito leituras. Os oito livros e graphics, né? Que passaram por aqui em março, que eu li em março. Por isso também quis fazer o vídeo de leituras do mês porque se eu fosse juntar com abril ia ficar um vídeo imenso. E no finalzinho do vídeo a bateria acabou. Mas é isso. Então, estou encerrando por aqui. Porém, eu quero escolher o favorito do mês, né? Que eu tenho o costume de fazer isso. Se eu não faço em algum vídeo de leituras é porque eu esqueci. E aí, como escolhi entre dois livros tão diferentes de gêneros distintos e que ambos entraram nos favoritos da vida, né? Praticamente impossível. Então, favorito pra mim, A Mão Esquerda da Escuridão da Úrsula, ficção científica maravilhosa. E Encaixotando Minha Biblioteca do Alberto Mangué, um livro de não ficção sobre amor aos livros. Esses dois foram grandes destaques no meu mês. Mas, no geral, foi um mês muito interessante, gente, que eu curti bastante. Me conta o seu destaque do mês de março. Vou adorar saber a sua leitura favorita aqui embaixo. E é isso. Curte o vídeo, se inscreve, confere o box. Beijo enorme a todos e até a próxima.